Traz o calendário da recordação Essa terra estranha não conheço nada Deixei a querência nas matas floridas Minha despedida fiz na madrugada Lá no meu sertão tem muita alegria Quando rompe o dia canta a passarada Em minha cachoeira alçam de um poema Canta a seriema lá nas invernadas Cuidando das cargas reúne os tropeiros Chega o doiadeiro tocando a banhada Manchada é pó, a saudade fica Verrante e refriga Naquelas estradas Porto Esperança, cidade bonita O vapor apita nas águas prateadas Chega os viajantes com malas de couro Negoceia um ouro com os homens da enxada Lá na fortaleza a ordem é serena Marinheiro treina cruzando as espadas Manejando as armas com toda a destreza Todos em defesa Dessa terra amada Manejando as espadas com toda a destraza Manejando as espadas com toda a destraza Manejando as espadas com toda a destraza